Eu apresento aqui a Nexo, que é uma empresa de treinamento e-learning, começou há dez anos fazendo treinamento e-learning e hoje, depois de três anos, desenvolveu um novo produto que é de treinamento de realidade virtual imersivo, onde através de um óculos, de um cenário, de uma área de empresa, de uma área de risco, de uma área ambiental, é feito um treinamento para os colaboradores da empresa. Todas as grandes empresas que a gente vê aparecem lá na sua missão, nos seus valores, segurança em primeiro lugar. Então a gente vê que realmente é um desafio para todas essas empresas e a área de treinamento, ela é um forte aliado para que a gente mitigue esses riscos, mitigue esses problemas e evite os acidentes. Eu considero muito importante esse investimento que a Andrade Gutierrez está fazendo em startups, em empresas que trazem novas tecnologias, novas soluções. Embora o negócio de construção seja algo centenário, mas as soluções que vieram depois da internet, ou seja, alinhando conhecimento de jovem a tecnologia, a tecnologia de engenharia, tecnologias de software, de hardware, vão ajudar muito a aumentar a produtividade, a aumentar a qualidade das obras feitas no Brasil, ou seja, vai alavancar o Brasil. E pelo que eu vi hoje aqui nas palestras, eu acho que todo mundo ganhou muito, não só Andrade Gutierrez, quem estava aqui, mas também nós que apresentamos, aprendemos com outros colegas que estão em empresas, tem empresas aí que inclusive a gente pode trabalhar junto para ajudar a promover o conhecimento que eles estão fazendo para Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez é uma empresa que mexe com a gente, que a gente vê aí as obras de engenharia, de linhas de transmissão, a gente trabalhou muito tempo no setor elétrico, trabalhando em treinamento no setor elétrico, então a gente vê que tem um pitch muito grande do nosso trabalho com os desafios que a gente trabalha com a gente tem. Então a gente ficaria muito feliz de ser uma das empresas selecionadas que participarem da continuidade desse projeto e a gente também tem curiosidade de ver como que isso vai acontecer e esse ambiente aqui, ele inspira muito a gente a buscar novas ideias. Então iremos muito continuar o processo. Legenda Adriana Zanotto